Oi gente, aí tudo bem? Ontem eu tava pensando sobre fazer uma semana vegana, aproveitar que eu tô aqui nessa quarentena na casa dos meus pais Já que eu sei que aqui eu vou comer, por exemplo, feijão, coisas que você não come quando você mora sozinha, a não ser que você seja muito perendada Porque eu nunca fiz feijão. E resolvi fazer esse desafio de 7 dias vegana pra ver como que eu ia me sentir, como que meu corpo, enfim, vai se sentir E é isso, eu vou começar amanhã, então segue os vídeos aí, algumas coisinhas que eu gravei nesse período Eu vou tomar agora, essa vai ser minha primeira receita de vegana, o lentinho da tarde Eu coloquei abacate e eu vou colocar um pouco de leite de amêndoas, que na verdade é bebida vegetal, não é leite, o que, né? Esse é o meu preferido, essa marca é Silk o nome, tem bebida vegetal de castanha de caju, amêndoas, várias Agora eu vou colocar uma colherzinha bem pouquinho de espirulina Eu tô cansada e vocês provavelmente também deu só falar desse negócio, mas é que tem proteína Ele é realmente um alimento muito bom, um pó, né? Que eu geralmente coloco em vitamina, faço máscara facial, é tudo Depois vocês têm uma pesquisada, mas eu vou colocar um pouco Olha que lindo que ele fica Eu amo vitamina de abacate, porque a minha avó, Geni, sempre fez pra gente tomar à tarde E nossa, tudo, delícia Ótimo Tá gostoso, mas não tá igual o da minha avó Mas ele tá com um fundinho meio amargo Provavelmente ele tava meio verde ainda E eu acho que eu não, eu podia ter cortado melhor, assim, a borda que fica mais verde do abacate Resolvi comer pão sírio com ramos Vocês falam homos ou homos? Eu falo homos, mas todo mundo fala homos Então eu acho que todos vocês estão errados e eu tô certa Mas eu ainda queria comer um churrasquinho Pra sair da dieta Olha o churrasco Berendela Essa daqui é a picanha E aí, gente? Eu vou almoçar agora Uma comida que meu pai trouxe, uma marmita Vai ser a minha primeira refeição do dia Eu não filmei café da manhã, porque eu não tomei café da manhã Tive algumas coisas pra fazer E isso, agora eu tô esquecendo a minha comida Acho que tá esquentando demais Olha só que lindeza Arroz, feijão, farofa e um pouquinho de berinjela E eu vou colocar agora salada Olha, eu vou comer nesse pote mesmo Algumas saladas, alguns alfaces que sobraram Eu vou colocar isso aqui que eu amo Jardilinho Ontem, a noite eu fui com vontade de comer doce Um relato que eu esqueci de fazer Fiquei com muita vontade Só que daí eu comi dois damascos E ainda não sei fazer nenhuma receita de doce Tipo, verdadeiro vegano ou coisa do tipo Mas fora isso, me senti bem Estou me sentindo bem E agora eu vou almoçar Agora que eu tô, o que que tá acontecendo Eu ganhei essa garrafinha hoje Eu não entendi muito bem como é que ela funciona Mas tem esse cristalzinho aqui dentro Zinho grande Enfim, vou pesquisar mais Mas eu achei linda demais essa garrafa Olha, ela é de vidro Muito linda essa parte de madeira Achei chique Agora eu vou tomar esse cafezinho Expresso, puro Eu não costumo colocar açúcar no café Já faz um tempo, assim Um ano e meio, se eu não me engano Que eu parei de colocar açúcar E não consigo mais tomar com açúcar Enquanto Eu falo com a minha psicóloga Pelo FaceTime Cheers Ai gente, já conversei com a minha psicóloga Já fiz um vídeo no TikTok Meu primeiro vídeo Eu me rendi ao TikTok nessa madrugada Meu namorado ficou conversando comigo Pensando me convencer E conseguiu me convencer E agora eu tava vendo vários Instagrams De receitas veganas Mas o problema É que tem muito ingrediente Tipo assim Que eu nunca ouvi falar Que eu não sei nem onde encontra E eu só queria ir na cozinha Colocar o pão de queijo No forno e comer Eu tô achando que eu tô ficando Com muita preguiça Só de ver receitas veganas Ainda mais agora que eu não posso sair de casa Pra procurar e tudo mais Então eu tô meio aflita Então eu não sei o que eu vou comer De café da tarde Já estou com fome Bom Cafézinho da tarde Tá sendo o quê? Um pão de queijo Que a minha madrassa fez Olha Não deu muito certo Mas ficou gostoso Molinho Um pão de queijo vegano, tá? Também não sei a receita Vou descobrir Parece uma massa De guiosa Agora eu vou comer Castanha Duas dessa Duas dessa 8h14 Eu tô indo jantar Essa aqui foi uma marmitinha Que a minha mãe fez pra mim Giló Couve Beterraba E acho que é purê de batata doce Aí coloquei um pouco de azeite E aqui coloquei gergelim E é isso, gente Achei lindo Comendo um docinho Damasco Único docinho possível Bom dia Tô no meu terceiro dia vegana Acordei 10 da manhã Só tomei água Mas tô indo almoçar agora E aí eu vou mostrar pra vocês O que eu vou comer Que é basicamente a mesma coisa que ontem Quem fez esse prato vegan pra mim Foi meu pai Colo, feijão, farofa Colo Colo, flor Brócolis São 4h30 Não comi nada ainda Não tomei café Vou fazer agora uma receita Tô falando baixo Não sei o que que eu tô falando baixo Vou fazer uma receita Que a minha avó faz Eu vi esses dias no Twitter Lembrei que minha avó faz Então Podia ter pedido a receita pra ela Mas eu olhei na internet É tipo uma espuminha assim Que você coloca Espuminha de café junto com leite Eu vou ver se vai ficar bom Nossa, cansei de bater na mão Vou colocar aqui Olha, descobri que não dá pra bater com a mão Porque demora demais Então é melhor Bater na batedeira O café da tarde é esse É pão, sírio e patê Que não fui eu que fiz Já comprei pronto Patê de azeitona E o café Ficou lindo E gostoso Já tinha começado a comer E esqueci de filmar Hoje o meu jantar tá sendo esse É uma marmita que minha mãe também fez pra mim Então é isso, gente O que eu estou juntando hoje É chuchu, cenoura É um purê de um negócio Que eu não sei o nome Eu tô ligando pra ela Pra perguntar o nome Ela não me atende Brócolis e vagem Parte 2 Esse daqui foi a moca fez E isso daqui Que parece o que? Um frango Empanada Mas é um tofu Gente, tô juntando pela segunda vez Mas uma coisa que eu quero fazer É me preparar Preparar algum doce Alguma coisa doce Porque eu não tô comendo nada doce Tipo, eu não tenho nada preparado E toda vez que eu termino de jantar Vontar de comer doce E não tenho o que comer Eu como damasco Mas hoje é a terceira noite Eu tô ótima O almoço vegano de hoje Esse aqui de ontem Vou esquentar E eu que fui Fazer o prato inocente Então, fui fazer meu prato aqui Na humildade Aí meu pai falou Mas e a maionese? Eu falei Uai, como assim, gente? Esqueci completamente Que tem leite e ovo Ou seja, eu vou tirar Mas eu amo essa maionese Nossa, ela é muito top Só que eu vou estar tirando Falou que ia ser vegana Bora, né? Quer, pai? O quê? A maionese Pedi uma pizza Veio errada E aí eu vou fazer o quê? Usar esse abacate Coloquei tomate Cebola Um abacate inteiro E limão Aí agora eu vou pôr sal Pimenta do reino Eu quis fazer essa entrada E ela é muito maravilhosa Porque dá pra todo mundo comer Não é necessariamente um prato só vegano Mas, querendo ou não, é vegano Eu tenho esses negócios aqui Que é tipo um biscoito Pra você comer com coisa salgada Que geralmente eu como com pastas árabes Mas eu fui ler os ingredientes E tem leite em pó E ovos Mas não vou estar comendo Acho que eu vou comer puro Olha, é difícil essas horas Quando você vai ler o ingrediente E ver que tem ovo E leite Hoje foi o dia que Um pouquinho mais cedo Eu tava me sentindo mais fraca Mas também porque eu não comi nada à tarde Eu só tomei um café Hoje é quinta, né? Então é minha quarta noite Vegana Tá sendo muito tranquilo Porém Eu consumia antes Coisas que eu nem sabia que tinha ovo e leite E agora quando eu paro pra ler os ingredientes Eu fico sabendo que tem Eu acho que eu tô achando mais dificuldade Nessas coisinhas Coisinhas, assim Mas de resto, tudo certo A pizza certa chegou E eu comi Nem filmei Comi esse pedaço aqui Sobrou mais três, né? Agora a parte três Da janta Fui com vontade de comer Salada Sal, limão, azeite E vou comer Bom dia, gente Sextou Tomar um café da manhã Às da manhã Caveia Na banana Na maçada Aí é assim, né? Fico dando uma olhada Pra ver o que mais que eu posso pôr O que eu puder pôr Eu tô colocando Esse creme de amendoim Que é da Holy Nets Eu adoro essa manhã É uma pasta de amendoim Deve ser comer qualquer coisa Inclusive eu posso comer com pão Porque pão É vegano Me deram um doce aqui Um doce maravilhoso Aí falei Nossa, que brigadeiro bonito, né? Tâmara Tô comendo o guacamole de ontem Com isso daqui Não tem ovo nem leite Maravilhoso Guespater Eu tô me sentindo muito bem Tô tentando tomar água toda hora Que eu não gosto de tomar água Na parte da noite O vídeo que eu gravei Da minha pele No domingo Ela já tá, tipo assim Muito diferente Tô, tipo, chocada, assim Cheia, lotada de bolinha Vermelha e tal Mas, enfim Tava dormindo Oi, gente Bom dia, tarde E aí? É, acordei meio-dia Pela primeira vez Nessa quarentena Então, assim Não comi nada Eu ia comer um pãozinho francês Que eu comprei ontem Pra comer hoje De manhã Mas não acordei de manhã Então vou almoçar direto Mas, de resto Tudo certo agora Hoje é sábado Bom, gente São oito e meia da noite Tomei um café à tarde E comi Dois biliscão Tô morrendo de fome Assim, tô até Meio fraca Eu acho que Esse tempo Com o veganismo Tem ficado um pouco difícil Na questão de Eu sou a pessoa Que eu consigo comer Toda hora Tipo, sei lá À tarde Pão de queijo Ovo mexido Pão com ovo Lá, 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 lá Sanduíche de queijo Sei lá o que for E agora Como eu tô sem essas opções Que são fáceis Tô deixando de comer Assim E isso tá sendo Eu tô sentindo isso hoje Vou fazer agora Um Inhoque De batata Com molho De tomate E aí tô cortando o alho Eu comprei esse daqui E aí eu vou colocar esse molho Eu já usei ele outras vezes Eu gosto muito Tem uns pedacinhos de tomate Acho muito bom Eu acabei de abrir o armário E vi que tem o quê? Meu pai trouxe paçoquita Eu fui correndo Eu dou os ingredientes E é só Amendoim torrado E moído Açúcar e sal Nossa, eu amo Esse vai ser o meu doce Aqui eu vou fazer o molho Eu coloquei o alho Antes da cebola Então ele tá tipo Torrado já Eu ia ter colocado Dois juntos Mas enfim Aqui já tá pronto Posso tirar Olha, tá pronto Ignorem essa colher Porque não era essa Nada de queijo Queria um queijinho Aqui em cima Jantei na minha avó Arroz Polenta E molho E salada E brócolis E agora eu tô comendo outra salada Você vai fazer mais uma semana vegana ou não? Sobremesa Da última noite vegana E coca doce Oi gente Só passando aqui Desse jeitão Pra finalizar Hoje é segunda-feira Acabou A semana vegana Queria dizer que eu me senti muito bem Estou muito bem Vou colocar aqui No final A minha pele Como tava domingo passado E que eu acredito que Por eu ter mudado Essa alimentação Ter tirado O queijo Assim Que eu tava comendo muito também Como deu uma melhorada na minha pele Então os próximos dois vídeos Aqui Eu vou colocar ele sem filtro Isso aqui é do óculos Melhorou muito A minha pele E óbvio Além disso Eu tive outras memórias Memórias Melhoras Mas foi muito legal Ter feito essa experiência E se você tá afim de fazer Não sabe como começar Começa aos poucos Às vezes você come carne ainda Tenta parar a carne Pelo menos uma vez na semana A dica é Comece aos poucos Você com certeza vai sentir Alguma melhora Se informe Leia Se informe com um nutricionista Se você puder Assista documentários Enfim Se isso é algo que te interessa Ou que você é curioso Acho que a gente tem bastante informação Aí pra isso Beijo Até o próximo vídeo